O que é o Carlos? Tem que se fechar porque vai ter quarta-feira, vai ter outra batalha para a gente e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Carlos, quatro jogos, quatro gols, artilheiro do campeonato? Graças a Deus, por mim eu estou muito feliz por estar ajudando o Viema. O que eu posso fazer, eu quero fazer aqui, quero fazer meu nome, quero que todo mundo saiba que eu estou aqui, não por brincadeira, que como profissional eu quero, cada jogo que eu fizer, eu quero dar o meu máximo e poder fazer mais gols e trazer felicidade à torcida do Viema. O que é o Carlos? O que é o Carlos?